Fá, Rá, Rá, Curitiba, mais gente do canal aqui quem fala o Daniel trazendo aí mais um vídeo do Corinthians pra vocês acredito que vai ficar tudo ok do áudio aí, é, meu aparelho principal, o Pagano Abadá tá carregando a boa batera mas vamos seguir em frente, então galera, fala aí um pouquinho depois dessa vitória do Corinthians, né duas informações aí, uma que é a do Fagner, que a gente ainda não tem nenhuma resposta do Corinthians sobre a situação dele, provavelmente deve passar por exame, né se foi constatado alguma coisa ali depois do jogo, deve passar por exame hoje, aí no final do dia eu tenho que trazer mais alguma informação uma atualização, nem que se for lá pela comunidade do Fagner, porque é uma informação importante, né e o Corinthians tem uma parte que é meio difícil, é pegar essas informações da parte médica lá a gente sofre com essa situação do Palácios aí, que pouco sabe dele e quando entra algum jogador aí nessa situação, é meio complicado de saber tempo de volta, o que aconteceu ao certo mas vamos ver se hoje sai um esclarecimento, que é uma peça importante aí da equipe, né jogador que o Antônio falou aí na coletiva, tá passando aí na tela de vocês ele comentou sobre a utilização do Moscardo, que pensa realmente em utilizar o Moscardo e também comentou sobre o Fagner, né, da utilização do Fagner e da manutenção do Fagner na equipe, né que espera que o Fagner seja um dos jogadores que fiquem na equipe e dessa situação da saída do Paulinho e tudo mais, até acabo comentando aí que pode acabar utilizando o Moscardo, que tem aí mais a probabilidade de jogar até mais 7 jogos do campeonato brasileiro antes de ser transferido lá pra França é provável que ele apareça aí, pelo menos entre os reservas do Corinthians pra compor o elenco, porque realmente o Corinthians ainda tem um déficit grande aí na questão do elenco, né a gente tem um 11 aí se formando, mas com dificuldades aí nas reposições então, como eu já falei aqui, a atenção na janela do meio do ano vai ter que ser feroz aí pro Corinthians pra não perder chance de contratar jogadores aí pra compor o elenco já tá se falando bastante do Hernandes, do Evangelista depois aí eu vou trazendo mais atualizações pra vocês no mercado da bola que vai começar a esquentar, né mas enfim, o Corinthians tá classificado tem jogo já no sábado, galera, contra o Botafogo, Arena de novo Corinthians que precisa aí agora voltar pro brasileiro e dar atenção porque a situação do brasileiro não é nada legal, né a gente tá aí numa posição acima do Z4 tudo bem que o campeonato começou agora e o time tá dando uma engrenada então é capaz da gente se ver logo livre dessa situação mas não pode brincar não, porque a gente lembra do ano passado o campeonato brasileiro é chato então se deixar passar nessas primeiras rodadas, depois complica galera, as atualizações do Corinthians aí pra vocês da parte da manhã na parte da tarde e da noite eu vou ver se eu trago mais algum vídeo atualizando aí mais dessas situações, tanto de contratação quanto do Fagner vou apurar aí o que der pra trazer pra vocês até de noite, beleza? não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal se chegou até aqui por favor, ajuda muita gente aí deixando o like, tá bom? e até a próxima, valeu e vai, Corinthians! e aí Legenda por Sônia Ruberti